E aí galerinha, hoje eu tô com uma nova armadilha aqui ó Vou fazer ela com isca de milho Só que antes eu fazia com milho deitado Agora eu vou fazer diferente, totalmente diferente ó Peguei uma furquinha e bati no chão Aquela furquinha tem na faixa de uns dois palmos A dois e meio, que eu bati bem ela E... Peguei um aço também, né? Um cordão, né? Que eu tô usando um fio, ó Fiz um laço Se você quiser tirar o laço, você tira o laço aqui ó Aí ó, fiz um laço aqui, no final E aqui, eu fiz o gatilho, ó Fiz uma cava no meio E coloquei um pauzinho Que pudesse passar por aqui, ó Na hora que ele desarmar É, né? A furquinha é essa, ó E... Amarrei lá em cima lá, ó O pé de árvore Aí ó Aqui, pessoal Pra pegar capivara, porco do mato Tatu, peba Aqueles animais mais... Mais fortes, né? Raposo, se você quiser Aí ó Tamanho do galho O galho é bastante grosso E agora eu vou armar aí Pra mostrar pra vocês como é que arma Beleza? Não tem dificuldade nenhuma Pra armar Simples A gente vem aqui, ó Com esse laço aqui, ó Vem por trás aqui do... Do... Do corra aqui, tá vendo? Por trás, ó Ó Deixa eu tirar aqui Colocar Pronto, pessoal Vamos armar ela lá, ó Fiz um buraquinho, tá vendo? Aperta a furquinha E fiz... É... Tipo um chiqueirinho Esses pau aí, ó É pra quando a... Um animal grande vim Não poder passar por ali Vim por a frente Beleza? Agora vamos armar aí Que é simples e fácil fazer essa armadilha Não tem dificuldade nenhuma Aí qualquer pessoa pode fazer aí Beleza? Primeiramente Vamos baixar aqui o galho Aqui, ó A pressão danada aqui no galho Aí vai ver se passa aqui, ó Ó Nesse lado aqui Vocês pegam aqui, ó Vamos pegar o milho, ó O milho Em pé, ó É, a furquinha não aguentou, tá vendo? A pressão, ó A pressão foi tão grande Que a furquinha não aguentou Mas vamos bater de novo, né? Aquela guapa Tá vendo? 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 aqui é fazendo ao vivo aqui tem que bater bastante pessoal não se solta vamos de novo ver se dá certo agora baixar aqui dá uma cavadinha aqui só para o pauzinho passar joga o cordão para cá você aguenta a pressão pego o meio de novo depois de dar uma cavadinha no chão aqui para ficar na medida 50 colocou o milho minipé agora ainda aí agora é só amarrar o laço o laço deu um nozinho aqui no final e só acessar aqui por reta coloca por cima aqui uma formiga danada aqui fica decente aí a armadilha aí ó milho em pé quando o animal chegar ali para pegar um milho ali né puxar cai na hora né mostrar vocês aqui como ficou aí ó tá vendo ficou por trás tá vendo o peso aqui ó deixa eu mostrar pra vocês aqui como ficou o varão aqui ó olha a lapada da pressão será que ficou baixo o pau e ele lá em cima você lembra que ele lá em cima olha tudo que ele baixou já ó ele vai ficar deixeita aí olha aí ó animalzinho vim com mil milho aí cai na hora né vamos fazer um teste aí ver se dá certo vamos lá deixa eu colocar o celular aqui de volta de novo vou pegar um pedacinho de pau aqui pessoal não vou colocar a mão não que a pressão tá grande deixa eu fazer que isso aqui fosse um animal e andando aqui andando andando ó aí olha começa a mexer no milho e tal aí gente tenta puxar o milho tenta puxar quando puxar aí o nó pega na hora tá vendo aqui é bater e valer ó cada vez que ele tentar é fugir o nó vai apertar mais ainda beleza se você gostou desse vídeo aí deixa um joinha aí e se inscreve no canal aí foi com milho em pé com milho em pé ele é mais fácil de cair do que o milho deitado milho deitado dá mais trabalho de tirar agora no milho de pé rapidinho ele cai beleza galera valeu que eu vou gravar eu vou gravar e aí eu vou gravar eu vou gravar e aí eu vou gravar